Vem de longe ou de perto, vem de casa ou do comércio Atacado vem, vem economizar Se a dispensa tá vazia, vem fazer economia Atacado vem, vem aproveitar Compre mais e pague menos, seu estoque está completo Vem pra cá, é só você chegar Atacado vem, o preço baixo vem pra ficar Vem, atacado vem, atacado vem O preço baixo vem pra ficar Vem de longe ou de perto, vem de casa ou do comércio Atacado vem, vem economizar Se a dispensa tá vazia, vem fazer economia Atacado vem, vem aproveitar Compre mais e pague menos, seu estoque está completo Vem pra cá, é só você chegar Atacado vem, o preço baixo vem pra ficar Vem, atacado vem, atacado vem O preço baixo vem, o preço baixo vem pra ficar Vem, vem de longe ou de perto, vem de casa ou do comércio Atacado vem, vem economizar Se a dispensa tá vazia, vem fazer economia Atacado vem, vem aproveitar Compre mais e pague menos, seu estoque está completo Vem pra cá, é só você chegar Atacado vem, o preço baixo vem pra ficar Vem, atacado vem Vem, atacado vem, atacado vem, atacado vem